Olá, me chamo Ederson Trafim, sou advogado especialista em direito público e direito do trabalho e militante em direitos humanos. Você sabe o que são cotas raciais? A Lei 12.990 de 2014 introduziu no nosso país a lei de cotas, a polêmica lei de cotas. Nela, todos os concursos públicos e vestibulares tem que ter 20% de suas vagas reservadas para pessoas pretas e pessoas pardas. Ou seja, 100 vagas num concurso, 20 obrigatoriamente tem que ser para esse público. E aí que começa a confusão. Quem define quem é preto e quem é pardo? Essa definição é feita por autodeclaração e muitas vezes a gente vê pela imprensa casos polêmicos de pessoas brancas entrando através de cota. Porque existe aquele famoso jargão, ah, meu avô era preto, meu tataravô era preto. Acho que a gente tem que usar o bom senso. Da mesma forma que eu não posso ingressar como uma pessoa branca por questões óbvias, a pessoa branca também não deve utilizar as vagas destinadas a cotas. E por que as cotas? A gente fala, quando a gente fala em cotas, em reparação histórica. Se a gente parar para pensar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir escravidão e teve pessoas escravizadas aqui por 350 anos, nada mais necessário do que equalizar vagas a todos.